A frente pra Oseias, ele é rápido e é perigoso assim, partiu Oseias Tenta a finta em cima de Fabiano, bom o toque pro meio do Palmeiras, chegando com perigo no primeiro lance, Alex Aí o Palmeiras chegando de novo Alex, Oseias, olha a chance, perdeu A tentativa de tabela com o Lê fica no chão, chega Rodrigo É legal a posição do Bruno, saiu o Veloso, ele tocou por cima, tocou errado Lançamento pra área, Júnior Baiano, fechou, Modrinho fez o toque, meio sem querer O toque pra Oseias, a posição é legal, Oseias fechou na área, o Palmeiras chegando Partiu Alex na perna esquerda, jogo, deu um susto no Clemer Olha o Veloso, se atrapalha, mas faz a defesa O Veloso vem curtir uma aqui, de ponta esquerda, puxa pro meio, ele pode bater de pé direito Arriscou, bateu, Veloso, cai bem pra fazer a defesa Ele vai levando vantagem, faz bela partida o Euler Puxou pro meio, bateu pro gol Vai o Alex pra cobrança, lançamento pra área Pimentão aqui pela direita, o cruzamento, Oseias domina, bateu, Clemer Olha o Palmeiras, Oseias a chance, saiu, Clemer Rasgou com o Oseias e salvou o Flamengo